Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Bruno Boris e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Kaique Pro responde aos fãs nas redes sociais, anuncia quando irá iniciar sua preparação, fala sobre o Mr. Olympia e revela se vai competir na Muscle Contest ou não. Horst pode estar voltando ao CT do Cariani, ele postou sobre isso em seus stories e os fãs já especulam. Angela Borges posta atualização física rumo ao Pittsburgh Pro. Godvito se pronuncia novamente e pede desculpas a Cariani. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então já vai deixando aquele like para nos ajudar na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar. E rapaziada, antes de começar o vídeo de hoje, nós temos um recado para vocês que tem o desejo de mudar o shape de uma vez por todas. O nosso colega Vinícius Benatti é nutricionista formado pela São Camilo de São Paulo e ele está com vagas abertas de consultoria online para emagrecimento, hipertrofia e até mesmo preparação de atletas. Ele já foi por muito tempo competidor da Men's Physique e na época ele era preparado pelo Júlio Balestrin. Se ligue aí no shape de alguns de seus atletas. Então, se você quer mudar o shape de uma forma mais rápida e eficiente, chama o Benatti, porque os nossos seguidores têm aquele descontão maneiro. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado e chame a fera. Bom, e agora vamos começar os temas do vídeo de hoje, começando pela musa Angela Borges. A atleta IRVP Pro Wellness postou em suas redes sociais uma atualização física rumo ao Pro Show Pittsburgh Pro, que vai acontecer aí em aproximadamente 22 dias. Na legenda, a Angela diz que está aí alguns dias com a ingestão de calorias um pouco mais alta, né, adicionando carboidrato em todas as infeições. Porém, este domingo aí já vai mudar a estratégia e ela vai começar a lapidar o físico até o dia do show. Ela complementou dizendo aí que seu shape responde muito rápido, ou seja, esse físico ainda vai mudar muito nos próximos dias. Nós até fizemos um post lá no nosso Instagram com essa atualização da Angela, que recebeu diversos elogios nos comentários. O seu marido até comentou que a Angela já tem vaga para o Olimpia de 2021, mas quer competir para se pôr à prova ao lado das melhores do mundo e nos maiores campeonatos antes do grande show, que é o Olimpia. E ele complementa dizendo que a Angela não tem medo de competir 3, 4 ou até 5 vezes antes do Olimpia. É, amigos, com certeza a Angela fará bonito demais no Pittsburgh Pro. Ficaremos na torcida e na expectativa para vermos a musa nos palcos novamente. Rapaziada, e mudando um pouco de assunto, agora vamos falar sobre o Marcelo Horst. Quem aí se lembra dos épicos treinos do Horst com o Renato Cariani lá no começo do CT, quando ele foi aberto, e o Horst ainda era atleta da Max Titânio. Foi uma época em que o Horst foi muito comentário na mídia, pois ele estava treinando aí no seu auge sem limitação de lesões e aparecendo com frequência no canal do Cariani e também no canal da Max. Tudo isso deixou o atleta em máxima evidência naquela época. Posteriormente a isso, o Horst acabou decidindo voltar para a integral médica e depois se envolver em uma grande polêmica envolvendo a Alphipoli. E aí ele acabou não voltando mais ao centro de treinamento do Cariani, mas parece que isso está próximo de mudar. Essa semana, como vocês sabem, o Carlos Tomaiolo, que era o diretor de marketing da integral médica, acabou saindo do cargo. Dias depois, o Horst respondeu um seguidor nas redes sociais que lhe perguntou o seguinte, quando vai treinar no CT do tiozão de novo? E o Horst respondeu com um enquete. E aí, querem ver? E ele postou esse seguinte vídeo. É, amigos, parece que logo mais poderemos ver o Horst treinando no CT novamente. O Renato Cariani repostou esse history e falou, juventude. Será que veremos uma nova fase do CT, onde atletas da integral vão aparecer por lá de vez em quando? Se o Horst realmente for treinar por lá, pode abrir portas aí para quem sabe Rafael Brandão e outros nomes da empresa irem conhecer o CT. Lembrando que o intuito inicial do Renato Cariani era justamente unir e elevar os treinos dos melhores fisiculturistas do Brasil lá no centro de treinamento. Recentemente, já vimos Fábio Giga, que é da Growth, treinando e gravando por lá. Pode ser que seja questão de tempo para vermos Horst, Rafael Brandão e outros nomes aparecendo no CT. Falando em Renato Cariani, vocês devem ter acompanhado recentemente o desentendimento que rolou nos últimos dias entre ele e o russo Vítary Gudivito. Envolvendo uma possibilidade da vinda do russo ao Brasil. Para quem não viu a treta, procurem aí no Notícias Maromba ou no Maromba News, que eles explicaram de uma forma bem mais detalhada. Mas hoje, o Gudivito se pronunciou novamente nas suas redes sociais, mas desta vez para pedir desculpas ao Renato Cariani e ao público brasileiro. Ele postou um stories marcando o Renato e também marcando a gente lá no seu Instagram. Ele falou as seguintes palavras, abre aspas. Queridos brasileiros, provavelmente eu falei muito ásperamente em relação ao Renato Cariani. Não foi a minha intenção ofender a qualquer um. Eu ainda não posso entender de onde apareceu a quantia de dinheiro tão grande que ele falou que precisava para eu chegar. A coisa mais importante para mim é a comunicação e o respeito. E eu respeito o Renato Cariani por méritos esportivos e pessoais, mas não pela situação. Bom, após esse último pronunciamento aí do Gudivito, acreditamos que agora o assunto está resolvido de uma vez por todas, né? E como ele mesmo disse, é bola pra frente. E amigos, mudando um pouco de assunto, agora vamos falar sobre Kaique Pro. O atleta mais físico e profissional está a todo vapor na preparação, como vocês vêm acompanhando aí nos últimos vídeos. Ontem, ele respondeu a alguns fãs nas redes sociais sobre os seus próximos planos. Um seguidor perguntou a ele até quando vai ser o off-season, né? E elogiou o shape do Kaique. E ele respondeu que em agosto vai começar a preparação para o Mr. Olimpia. E agradeceu ao fã pelo elogio. Outro seguidor o perguntou o que ele espera deste Olimpia e o pós-campeonato, se ele teria cartas na manga para se qualificar para o Olimpia de 2022. E o Kaique respondeu que pretende melhorar a sua colocação no Olimpia e depois subir em três campeonatos seguidos. E se tudo ocorrer bem, aumentar o seu número de vitórias em pró-shows. E por fim, perguntaram a ele se ele competiria na Manso Contes Brasil. E ele respondeu que não está em seus planos, mas vai depender bastante do calendário. Mas que ele não descarta a possibilidade. Isso porque, rapaziada, a Manso Contes pode mudar de agosto para novembro. Ou seja, se for para novembro, as chances do Kaique subir aumentam demais. Pois assim, o show dará vaga para o Olimpia de 2022. Mas e aí, já pensou? O Kaique Pro contra o Felipe Franco e o Diogo Montenegro vai pegar fogo, meus amigos. Rapaziada, e vamos finalizar o vídeo de hoje com um assunto aí um pouco chato. Falando sobre o nosso colega Otávio Frasson, mais conhecido por vocês como Zé Monstrinho. Para quem não o conhece, ele é um atleta e youtuber que já tinha 70 mil seguidores no seu Instagram. Entretanto, ele acabou tendo a sua conta excluída e está tendo que começar uma nova do zero. Então, rapaziada, se vocês querem acompanhar aí a rotina de um Classic Physique amador. Com dicas de treino, dicas de dieta, suplementação e etc. Sigam lá o novo Instagram dele e deem uma moral. Mas é isso aí, Boris. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like para nos ajudar na divulgação. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comentem aí também suas críticas, sugestões e, é claro, suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui!